Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso o agente de saúde visita sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba. Acompanhe. Aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Aprenda. Marcos. A CIDADE NO BRASIL 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 DE 12 A 14 ANOS Nas modalidades coletivas Nós teremos basquete Handball, futsal e vôlei E nas modalidades individuais Nós teremos atletismo O atletismo é uma gama de modalidade É arremesso de tardo De disco, de peso Provas de fundo Enfim, no atletismo São N opções Para você escrever A sua equipe Ou os seus atletas Judo Natação Ginástica Artística Taekwondo Tênis de mesa E xadrez Tá legal? Essas serão As modalidades Que estarão disputas Nos Jogos Escolários Campo Grandeses Que serão realizados De 5 A 31 De maio O congresso técnico Será realizado No dia 28 de abril Às 17h30 Na escola Joaquim Mordinho Bem ali Na área central Da capital sul-mato-grossense Nesta quinta-feira Portanto No início do feriadão Nós teremos aqui Em Campo Grande A realização Do 49º Campeonato Brasileiro De Natação Na categoria Master Que será realizado No Parque Aquático Do Rádio Clube Cidade Até o momento A previsão de que A competição Reúna 400 Atletas De todo o país Tá? É... Para atletas Com idade Dos 20 Aos 85 Anos de idade É... 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 É isso mesmo 85 anos de idade Paz-me você Amigo internauta Que tem gente Que tem... Gente não... Tem atleta Que está com 70 anos 72 anos E... Estão andando normalmente E... Você poderá... É... 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 No Parque... É... Do... C pulled-flug É... atleta da equipe da Fulec. Portanto, uma boa pedida para você que gosta do esporte aquático, o Campeonato Brasileiro de Natação na categoria Master, que serão, repito, disputados, realizados nas piscinas do Rádio Clube Cidade. Com relação ao futebol Suma do Grossense e o Marquinhos, até agora nada, hein? A equipe do Sene, o técnico Mirandia comanda hoje à tarde o coletivo, visando a partida de quinta-feira. Na quinta-feira nós teremos a conclusão do primeiro turno. Na quinta-feira, feriado, eu repito, nós teremos a conclusão do primeiro turno, a sétima rodada, com mais oito jogos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com mais oito jogos, tá legal? E o Sene vai enfrentar a equipe do Rio Verde. O técnico Mirandia comanda hoje à tarde o coletivo para definir a equipe. Para esse jogo, já é sabido que ele não poderá contar com o zagueiro Robson, que foi expulso aqui da UANA, e o jogador Naka, que recebeu o terceiro cartão amarelo também, naquela partida lá em Aquidauana. Para o lugar do jogador Robson, o Mirandia tem à disposição o zagueiro Tininho. E, em contrapartida, se não tirar Robson e nem Naka, o time, ou o Mirandia, né, como queira, poderá contar com as voltas do Serginho e do jogador Cafu. Esses dois cumpriram a suspensão automática contra o Aquidauana, por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o comercial. E o resultado, o empate contra o Aquidauanense, foi considerado ontem, pela diretoria da equipe do Sene, como uma derrota. Porque os dirigentes notaram que a equipe de Maracajú abriu aí três pontos, e agora o Sene também terá que correr atrás dessa diferença. E, aliás, com relação a esse detalhe, que não chega a ser um problema, o supervisor do Sene, Paulo Miller, me disse, que agora o porta-voz da equipe, me disse ontem que, no momento, os dirigentes, mesmo tendo contestado o empate sem gols contra o Aquidauana, no momento, os dirigentes pensam, brigam apenas, brigam no bom sentido, tá legal? Para que o time obtenha uma das quatro vagas na fase classificatória, para que possa avançar de fase da competição. Em isso acontecendo, os diretores estão esperando acabar os campeonatos estaduais, porque agora, fim de abril, a maioria dos campeonatos terão seus campeões reconhecidos, conhecidos, porque em maio começa o Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Então, o Sene está pretendendo aproveitar o fim dos campeonatos, de alguns campeonatos, ou de muitos campeonatos estaduais, para que ele possa fazer outras contratações e, consequentemente, reforçar o elenco do técnico Mirandinha, que hoje tem apenas 24 jogadores. Quantidade essa que, a bem da verdade, no futebol é bastante competitivo, como está nos dias atuais. Mas, é importante que um técnico tenha, no mínimo, no mínimo, 30 jogadores, para que ele possa lançar a mão dessa, daquela opção. Mas, também, eu repito aqui, o que eu disse ontem, vou repetir. Mexeu muitos olhos a atuação daquele jogador Jonathan, do Sene, que entrou no segundo tempo da partida contra a equipe do Aquidauana. Agora, pode ser que o Jonathan seja utilizado contra a equipe do Rio Verde, e não apresente o mesmo rendimento. Mas, aí, já é outro departamento, né? Com relação à equipe do comercial, outra medida do comercial, que eu achei também positiva, fantástica também, já mostra a evolução profissional dos dirigentes, já mostra que está abrindo uma luz antes do fim do túnel, e isso aí é altamente positivo. A delegação do comercial permaneceu em Coxim, onde venceu, no sábado passado, a equipe do Rio Verde por 3 a 2. O Amarildo está comandando treinos lá em Coxim, de onde a delegação sairá amanhã, quarta-feira, seguindo para a Chapa do Nússul. Coxim está na região norte do estado, para você, amigo internauta, que não conhece Mato Grosso do Sul, Coxim está na região norte do estado, a delegação vai chegar mais ou menos, vai dar mais ou menos uns, digamos aí, uns 110 quilômetros, para depois seguir, fazer uma convergência, uma conversão na própria rodovia, na própria rodovia, sendo da BR-163, e pegar uma outra rodovia, que parece-me que é o 262, não tenho bem certeza, aí vai seguir para a região leste, até chegar em Chapadão do Sul, onde o time enfrentará na quinta-feira à tarde a equipe da SERC, naquele gramado que eu falei aqui ontem, que era um gramado difícil, porque não chega a ser quadrado, ele tem mais um aspecto retangular, então o técnico, Walter Ferreira, quando comandou as equipes do futebol sub-antacrossense, alô Walter, um abração para você, onde quer que você esteja aí, o Walter Ferreira gostava muito daquele formato gramado, que ele chega a ser mais retangular, então ali ele conseguia armar muito bem um time, no esquema 3-5-2, eu não sei o que o Walter fazia, mas o time que ele armava ali, no gramado do campo da SERC, no 3-5-2, mas dava um efeito positivo, acima do esperado, então o Amarildo também, pelo fato de conhecer bem aquele gramado, pode ser que esteja estudando alguma outra formação tática, para que ele possa tirar proveito na partida contra a SERC. Aliás, com relação ao time do comercial, pelo menos que nós temos conhecimentos, através da assessoria de imprensa do time Colorado, o time, a delegação, o time no caso, não teve nenhuma baixa, e o Amarildo comanda hoje o coletivo de Coxim, e amanhã a delegação seguirá para Chapadão do Sul. Lá em Chapadão do Sul, quem assumiu o time, ontem, ontem assumiu o time, foi o meu amigo, o Luiz Carlos Pereira de Andrade, o Baianinho, alô Baianinho, um abraço para você. Esse técnico é sensacional, viu? É muito competente mesmo o Baianinho, ele conhece muito de tática, ele conhece muito de futebol, e a SERC, eu tenho certeza absoluta, ganhou muito com a contratação do técnico Baianinho, que foi apresentado ontem à tarde, tá legal? Hoje pela manhã, ele já comandou o primeiro treinamento, é pessoal, com o Baianinho não tem esse negócio não, treina em dois períodos, pela manhã à tarde, são treinamentos exaustivos, principalmente treinamentos táticos, ele chega a exaustão, mas depois os jogadores, o time, colhe os frutos, que começa a plantar agora. E o Baianinho comanda, o comandou hoje pela manhã, uma movimentação, e à tarde, ele vai comandar o coletivo, mas para esse jogo, o técnico Baianinho, não poderá contar com os jogadores Maurício, e também o Ítalo, que sofreram contusões, e hoje pela manhã, eu não consegui um contato com o Baianinho, eu portanto, fico devendo essa informação, mas até a tarde, com certeza, o Baianinho já terá deferido, quais serão os jogadores, que ele pretende, escalar, nos lugares do Maurício, e também do Ítalo, lá na equipe da Serg, o Baianinho conhece muito bem o comercial, aliás, a equipe da Serg, que ainda não está bem colocada, tá, então vai brigar muito, vai vender muito caro, se perder amanhã, vai vender muito caro, uma possível derrota, para a equipe do comercial, portanto, lá em Chapa do Sul, um jogo fantástico, cerco comercial, um jogo com certeza, prenderá as intenções, as atenções dos torcedores, sul-matogrossense, lá em Corumbá, na minha querida cidade branca, alô Corumbá, alô você que está assistindo, ao programa Esporte em Foco, pela via morena.com, e para você também, que está através, da tv, corumbá.com, muito obrigado pela audiência, tá certo, lá em Corumbá, o técnico Oswaldo Gonçalves, eu fiquei sabendo ontem, mas já tinha falado, durante o programa, que o técnico Oswaldo Gonçalves, ele conheceu, o elego do Corumbáense, sábado à noite, no vestiário do Douradão, já pensou, olha que sufoco, primeiro, o técnico Baianinho, não quis ficar, eu acredito até hoje, que houve algum problema, por isso que ele, saiu, pediu demissão, depois o Paulo Rezende, optou em ficar, trabalhando aqui mesmo, na capital, num clube, que ele está trabalhando, um clube que está revelando, jogadores, aí, a diretora do Corumbáense, acertou com o José Coelho, que teve um mal súbito, aumentou muito a taxa, da diabetes dele, teve que amputar, o dedinho, o mindinho, do pé direito, e não pode mais trabalhar, pelo menos, temporariamente, e com isso, os dirigentes do Corumbáense, saíram loucos, saíram escuras aí, para tentar, um técnico, encontraram, o técnico, Oswaldo Gonçalves, e, o técnico, Oswaldo Gonçalves, só conheceu, os jogadores, do Corumbáense, sábado à noite, minutos, antes, de o time, entrar em campo, enfrentar, o sete de setembro, onde, a vida verdade, conseguiu, um fantástico resultado, empatou, sem gols, contra a equipe do sete, lá, lá em Dourados, e agora, agora, o Oswaldo Gonçalves, já trabalhou ontem, e também, está trabalhando hoje, com os jogadores, porque a delegação, deve viajar, agora à tarde, para Itaporã, onde o time, jogará quinta-feira, contra o time do Itaporã, tá, então, o técnico, Oswaldo Gonçalves, acredito, que agora, conhecendo, um pouquinho mais, de cada jogador, do elego, do Corumbáense, terá, condições plenas, de realizar, um bom trabalho, à frente, do time, da Cidade Branca, como dissemos ontem, o presidente, do Acidão Anense, João Garcia Ferreira, no sábado, ele conversava, com a equipe, da Via Morena, e já manifestava, o interesse, em rescindir, o contrato, do goleiro Neto, não é Neto não, tá, é Neto mesmo, do Acidão Anense, a rescisão, aconteceu ontem, só que, circulam, comentários, em Aquidauana, ou circularam, comentários, em Aquidauana, de que, o goleiro Neto, teria se vendido, ao time do Sene, eu, sinceramente, eu não acredito nisso, eu não acredito, é claro, que eu posso estar errado, mas eu não acredito, porque, nos dias atuais, eu acho, acho, não tenho certeza, que, no futebol, não cabe mais, esse tipo de coisa, porque, hoje, o futebol, é extremamente profissional, tá certo, e não cabe mais, esse tipo de coisa, nenhum, porque, depois, quem faz isso, quem se vende, depois, perde moral, e não trabalha em lugar, mais nenhum, porque fica conhecido, e outro, eu também, eu não acredito, eu não acredito, pelo que eu conheço, dos dirigentes, do Sene, aliás, eu acompanho o Sene, desde quando ele foi, desde quando ele chegou aqui, a Campo Grande, eu acompanho, a diretoria do Sene, e, eu tenho certeza, plena, tenho convicção, de que, a diretoria do Sene, jamais faria, uma proposta, indecorosa, como essa, de tentar, comprar, um jogador, da equipe adversária, mesmo porque, o Sene tem, o Sene tem os seus méritos, tá certo, tem os seus méritos, todas as vitórias, todos os títulos, que o Sene conquistou, foram por méritos, a não ser que me prove, por A mais B, que realmente, houve, houve, um caso como esse, aí eu vou me render, aos fatos, mas enquanto forem boatos, sinceramente, eu não acredito, na verdade, o goleiro Neto, do Aqui da Hora, deve ter cometido, algum problema, deve ter cometido, algum pecado, naquela cidade, que o presidente, o João Garcia Ferreira, não gostou, e por isso, recidiu, o contrato, com o goleiro, da equipe do Azulão, e lembrando para você, amigo internauta, que a Galeria dos Esportes, atende você, tá, com uniformes, para delegações, com uniformes para você, jogar futsal, voleibol, basquetebol, enfim, qualquer tipo de uniforme, chuteira, tênis, medalhas, troféus, você pode procurar, a Galeria dos Esportes, que está na rua, 7 de setembro, 654, então você telefona, você que mora no interior, aí você do interior, tá, aqui do estado, ou até aqui da região, ou até aqui do Brasil, e outros estados, se você quiser buscar um preço, módicos, ligue para a Galeria dos Esportes, que no telefone, 67, 3384, 2210, e fale com o Maurinho, que vai fazer para você, um preço super camarada, e lembrando que a Associação Comercial, de Campo Grande, promoverá de 26 a 29 agora, do Corrente, a próxima semana, o curso de comunicação eficaz, no atendimento, se você quiser, outras informações, ligue para o telefone, 3312-58, ou então, acesse o site, www.acicg.com.br, falamos agora, com relação, a equipe do 7 de setembro, 7 de setembro, apresentou ontem, o goleiro, Davidson, não, Davidson não, Davidson, isso mesmo, Davidson, rapaz, agora, estão surgindo, novos nomes, no futebol, antes, era mais fácil, era Pelé, Zico, Garrincha, Didi, eram nomes, mais fácil de pronunciar, mas tudo bem, eu não quero aqui, tirar o mérito do, Davidson, de repente, ele pode ter o nome, Davidson, mas pode ser um excelente goleiro, tá legal, então, eu não posso jogá-lo, pelo nome, mas o que é o mais difícil, é, é tão difícil, que o Davidson, ele gosta de ser chamado, de Veloso, olha só a diferença, ele chama, Davidson Araújo Maia, tem 27 anos, mas é conhecido, como Veloso, o Veloso, é porque ele tem, sobrenome do pai, que também foi jogador, ele foi contratado, ao União Cascavel, do futebol paranaense, e junto com o Dave, Davidson, a diretoria, pode anunciar ainda, nas próximas horas, a contratação, do jogador Tiaguinho, o Tiaguinho, que disputou, o estadual, em 2009, pela equipe, 7 de setembro, pode estar retornando, para, para a equipe, e com isso, somar esforços, buscando, a classificação, para a segunda fase, no time, lá de Dourados, com relação, ao Águia Negra, de Rio Brilhante, hoje, pela manhã, foram integrados, ao elenco, os jogadores, Sidirley, Dirley, e Rincón, já estão treinando, e eles podem ser utilizados, ou escalados, na partida, contra o Ponta Porã, que será quinta-feira, no estádio, Ninho, no estádio Ninho da Águia, isso, Ninho da Águia, lá em, Rio Brilhante, o campeonato estadual, encerra, nessa quinta-feira, a primeira, a primeira, fase, o turno, da primeira fase, melhor colocando, o turno, da primeira fase, até agora, foram disputados, seis rodadas, serão sete rodadas, está certo, oito jogos, por rodada, seis vezes oito, quarenta e oito, a matemática, normalmente, então, até agora, foram disputados, quarenta e oito jogos, pelo campeonato, faltam mais oito, desta quinta-feira, depois da manhã, mas, esses quarenta e oito jogos disputados, foram marcados, cento e quarenta e seis gols, com uma média, de três vírgula, zero quatro gols, por partida, eu, eu, eu não sei, eu, eu não posso avaliar, se essa média, acho que é uma média boa, está uma média, dentro do, do, do esperado, né, mas, a verdade, conforme o levantamento, feito, aqui, pela equipe de produção, da Via Morena, é, de rodada, para rodada, esse, o número de gols, foi caindo, assim, assustadoramente, se nós vejamos, na primeira rodada, foram marcados, trinta e três gols, mas, computando, aqueles três a zero, daqui da hora, contra o Rio Verde, que foi válido, pela primeira rodada, então, na verdade, nós temos aí, na primeira rodada, trinta e seis gols, tá, na segunda rodada, foram marcados, vinte e cinco gols, na terceira rodada, vinte e um gols, aí, na quarta rodada, deu uma rápida, é, evolução, foram marcados, vinte e dois gols, na quarta rodada, mas, na quinta rodada, já caiu, caiu para dezenove gols, na quinta rodada, e caiu um pouco mais ainda, na sexta rodada, quando foram marcados, apenas, dezoito gols, é, eu não sei, se está, se é a bola, que está realmente, é, causando problemas, mas, se fosse, se fosse a bola, se fosse a bola, acho que, era para aumentar o número de gols, é, porque, a bola, quem tem mais problemas, são os goleiros, é, porque ela desvia a trajetória, pega muita curva, fica mais rápida, enfim, eu, eu não sei, então, é, cabe aos treinadores, intensificar o, o trabalho técnico, tático, para ver se os, os atacantes, consigam, melhorar, esse número de gols, é, já a partir, dessa sétima rodada, da última rodada, que vai encerrar, o turno, do campeonato estadual, na quinta-feira, nós teremos, é, no ouro do furacão, às 15 horas, Sene, Rio Verde, aqui da UANI, Maracajú, outro bom jogo, lá no estado noroeste, aqui da UANI, Maracajú, o aqui da UANI está embalado, Maracajú, muito mais, porque, é o atual líder, do grupo B, lá em Mundo Novo, nós teremos também, o, o segundo colocado, do grupo A, o Urso, enfrentando o 7 de setembro, olha aqui, rapaz, a equipe do 7 de setembro, corre risco, lá em Mundo Novo, contra o Urso, em Naviraí, nós teremos Naviraí, esse, e VMS, em Itaporã, o time da casa, receberão o Coromba, esse, aqui, no estado das Morenias, às 15 horas, MS Saad, e Operário, lá em Chapadão do Sul, Cerque Comercial, e no, em Rio Brilhante, no Ninho da Águia, nós teremos, Águia Negra, e Ponta Porã, portanto, uma rodada, bastante, é, quente, digamos assim, eu não medir a temperatura, mas, eu, eu não sei se essa rodada, que marcará o encerramento, do turno, poderá, distanciar ainda mais os líderes, ou poderá, embolar de vez o campeonato, mesmo porque não tem bola de cristal, né, mas, sem dúvida nenhuma, uma boa pedida, para você que vai ficar aqui em Campo Grande, vai viajar no feriadão, mesmo porque o dinheiro está curto, é, é o meu caso, o dinheiro está curto, então, eu não vou viajar, vai ficar bom trabalhar, é, a pedida será, lá nas Morenias, rapaz, por falar nas Morenias, estamos encontrando um problema sério, para poder instalar, a, a linha, da internet das Morenias, como se sabe, a Via Morena, transmite os jogos, é, pela internet, e a coisa está difícil, e também, lembrando que, no dia 21, portanto, feriado, dia do índio, é, dia, tiradente, 21 de abril, tiradente, que dia do índio é o quê? Dia do índio é 19 de abril, e tiradente, 21 de abril, estou tentando confundir você, com a história do Brasil, começarão, os jogos, válidos pela série B, aí eu fico pensando, fico pensando aqui, eu chego mais cedo aqui, no estúdio da Via Morena, para poder ficar pensando, matutando aqui, se já existe, uma certa dificuldade, com a falta de estádios, aqui, em Campo Grande, o Morenão, está lá, mas, vai ser para show, é, lá no campo das Morenias, da, 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 do campo do Sênior, do Furacão, o Sênior não aluga mais, está certo, e no campo das Morenias, no Jaco da Luz, eu sinceramente acredito, que lá, não, não, não comporta, uma carga, mais intensa de jogos, agora, eu, também não sei, da maior forma, sou réu, eu confesso, também não sei, como que o departamento técnico, da Federação de Futebol, é, encontrou a fórmula, qual será a fórmula, usada por eles, para que tenhamos jogos, aqui em Campo Grande também, válido pela série B, se bem que na série B, são apenas cinco equipes, mas das quais, duas são de Campo Grande, Campo Grande, União, Cidrolândia, ou Colorado, de Carapó, e a equipe do, do misto, de Três Lagoas, aliás, o misto também, que estava com problemas, lá no estado, do Madrugadão, mas, como o misto é sozinho, eu acho que já foi solucionado, agora, eu fico pensando aqui, é, onde que esses times vão jogar, então, já tem aqui, o, o comercial, o semi, o operário, a da base agora, Campo Grande, e União, se bem que o comercial, tem um contrato com o Morenão, mas o Morenão ainda está interditado, já não está bom, apto para o jogo, o operário, vai jogar na Moreninha, o Saad, aí tem o Saad também, esqueci do Saad, tá, mas a Moreninha, eu repito, não vai comportar uma carga, mais intensa de jogos, o gramado, uma hora, vai, vai pifar, antes de acabar, o campeonato, e aí, não sei como que vai fazer, mas são, são problemas, que a federação, que o departamento técnico da federação de futebol, compete a ela, a ele, solucionar, esse, que para nós, pode ser um problema, mas que de repente, para a federação, não é um tipo de problema, tá legal? Portanto, já, opa, já ultrapassamos aqui, mais de 10 minutos do horário, portanto, em nome da Galeria dos Esportes, onde você encontra tudo, para a sua equipe, desde o uniforme, até troféus, chuteiras, tênis, enfim, tudo para a sua equipe, tanto faz do esporte coletivo, como do individual, a galeria está localizada, na rua 7 de setembro, 654, então você pode ligar para o telefone, 3384-2210, e também da Associação Comercial de Campo Grande, nós nos despedimos, nesta terça-feira, e voltaremos amanhã, com mais uma edição, do programa, Esporte em Foco, lembrando que, o lugar do Marquinhos, ficou aqui vago, o Marcos Tavares, que é vice-presidente da Federação de Futebol, ele não apareceu, mas, talvez, pode ter tido algum problema, mas amanhã, com certeza, ou outra ocasião, o Marquinhos estará aqui, para poder responder, essas perguntas, que eu deixei no ar, e que você, amigo Itarota, não sabe também, a resposta, mas o Marquinhos não veio, e quando ele voltar aqui, já terá sido solucionada, uma parte do problema. Fiquem, com a, programação normal, da Via Morena, e renova o convite, para que estejam conosco, amanhã, a partir das, 11 horas, e 30 minutos. A todos, muito obrigado, sigam, na programação normal. da Via Morena, O Crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o Crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba Acompanhe Aprenda Dengue se combate com atitude Estado de Mato Grosso do Sul Eeman Acompanhe Acompanhe Ambos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.